Olá você do segundo sagitário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Hoje trazendo aqui para você a sua leitura da café mancia, a sua leitura da borra do café para o mês de julho de 2020 Vamos ver quais são as previsões, avisos e conselhos da café mancia Aqui a nossa xícara limpinha, é isso, vamos preparar ela para poder receber o café E mentalizar positividade para esse mês de julho, tá bom? Mentalizem sempre positividades, que seja um mês excelente, de muita paz, muita saúde, muita alegria Tá bom? Vamos lá Bom, vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer, eu sempre, sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente E no seu signo lunar, para que outras mensagens possam fazer sentido para vocês, tá bom? Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia o nosso canal Já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo no nosso canal Sua inscrição é muito importante porque assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais e mais E a gente pode estar se dedicando a trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que se formou aqui na nossa xícara Você que já é inscrito, meu, muito obrigado, gratidão imensa por ter vocês aqui conosco, tá? Dê uma olhada sempre aí no sininho para ver se está ativado, para receber sempre os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá, está aqui a nossa xícara Vamos ver o que foi que se formou aqui Para esse mês de julho Você é do signo de sagitário Esse mês de julho é um mês de ação De tomada de decisões e atitudes, principalmente É um mês de você sair do comodismo Delegar coisas, né? Mandar pessoas fazerem algo, tá? Isso não é bom para você nesse mês de julho Procure sempre você mesmo fazer as suas coisas, tá? Se você quer algo bem feito Faça você mesmo, tá? Então tem muitas questões aqui De você sair muitas vezes do comodismo De querer as coisas sempre na mão, tá? Então você precisa ir buscar, ir além Para poder atingir, conseguir aquilo que você quer, tá? Não é somente pedir, não é somente querer É também ter ação É um mês de ação De voar, de ir distante De buscar coisas novas para a sua vida, tá bom? À medida que o mês passa Além da ação É necessário observar Eu vejo aqui muitos de vocês Observadores demais Esse mês de julho Observando tudo ao seu redor Tá certo? Isso é muito importante para vocês Para muitos de vocês Observar Será fundamental Para resolver muitas questões Principalmente Questões familiares Coisas que envolvem a família Tá? Então observe bastante Seja bastante observador Observadora, tá? É um mês Um pouco difícil Com relação ao dinheiro, tá? Eu vejo poucas movimentações de dinheiro Aqui nesse mês Mas é o mês onde vocês precisam Saber lidar com o dinheiro E acima de tudo Ter ânimo Ter ação Proatividade Para enfrentar Os desafios do mês No trabalho Nas relações Na vida De uma forma geral Tá bom? É o mês onde você vai precisar Repito Ter ação Para buscar sempre mais Tá bom? As pessoas costumam muito Se reclamar da vida Não faça isso Nesse mês de julho Tá? Se você faz isso Você só vai estar Atraindo negatividade Para você Para a sua vida Então Evite ao máximo Nesse mês de julho Se reclamar Se maldizer Da vida Do dinheiro Das pessoas Porque quanto mais Você faz isso Mais você atrai Energias negativas Procure Não fazer isso Para você Tá bom? Isso prejudica muito você Não somente você Mas também As pessoas que estão Ao seu redor Isso trava Isso bloqueia Caminhos Tá bom? Então Cuidado Muita atenção Com essas atitudes Aí De vocês Tá certo? É um mês Bem dinâmico Tá? É um mês De negócios De parcerias É um mês De estar se movimentando Em prol Daquilo que você Deseja Que você acredita Nos negócios Na vida De uma forma geral Tá? É Você Vai estar Muito decidido Com relação Ao dinheiro A melhorar Mas Nem sempre O dinheiro Vai estar Ali sempre Por isso É preciso Sempre a atitude Tá? Muitas vezes Você vai precisar Passar noites Acordado Buscando ideias Buscando formas Para melhorar algo Para botar um projeto Para funcionar Para acontecer Tá bom? Então Vejo muitos de vocês Aí Muitas vezes Precisando Passar algumas noites Em claro Justamente estudando Procurando Buscando Formas Para você Né? Ter aí Um Algo a mais Algo extra Para movimentar Um dinheirinho No seu mês Está bom É um mês Também Onde muitos De vocês Vão parar Para pensar Muito Em ter ideias Justamente É um mês Materialista Eu diria isso Para vocês É um mês Com muita Movimentação Pelo menos Muito pensamento Material De dinheiro Tá? Por que isso Acontece? Porque você Vê aqui Que O dinheiro Vai estar Um pouco escasso Um pouco fraco Nesse mês As questões Né? Então Você se movimenta Muito mais Você Busca Muito mais Você Sempre Está antenado Está ligado Em coisas Para fazer Em coisas Diferentes Se reinventar Então Isso é algo Importante Para vocês Nesse mês É ter Esse timer Essa atitude Ter Principalmente Sair Daquele Comodismo Tá? Por isso Que sai Aqui no começo Aqui Bem no comecinho Sair do comodismo Será muito Importante Se quer É algo Faça você mesmo Não delegue Não coloque Nas mãos Dos outros Pois talvez Os outros Eles não Saberam fazer O mesmo Que você Quer Que você Sonhe Que você Imagina Então Muitas vezes Vocês vão precisar Passar Sono Pensar Pensar Um pouquinho Mais Para ter Ideias Estudar Analisar Tá bom É um mês De economizar Fazer uma Uma reserva E principalmente Se programar Para Os momentos De dificuldade Financeiras Que podem vir Tá? Essas dificuldades Geralmente Elas são Por conta De escassez Mesmo De as coisas Não estarem Tão Legais Para todo mundo Então Você se prepara Você se organiza E você consegue Passar Tá bom? Então Essa é a dica Para vocês Meus queridos Minhas queridas Siga-sagitário Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Se você gostou Deixa o seu like Comenta Compartilhe Principalmente Se inscreve No nosso canal Tá bom? Ativa o sininho Para você estar recebendo Os nossos vídeos Sempre Sempre Em primeira mão Eu desejo a todos vocês Um excelente mês de julho Muita paz Muita saúde Muita alegria A gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Tchau Tchau